Olá, mais um bom dia com oração para você. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a Palavra de Deus e orando. Sem a Palavra de Deus e sem a oração, você pode chegar a muitos lugares, mas certamente não chegará ao centro da vontade de Deus. Hoje, eu quero te pedir, se você ainda não me segue no meu canal, se inscreva no canal agora, toque no sininho e receba as notificações. E, ao final, se você gostar do vídeo, me dá um like, tá certo? Bem, hoje quero refletir sobre o Salmo 139. No verso 1, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você esconde alguma coisa de alguém? Você esconde alguma coisa dos seus pais? Você esconde alguma coisa de sua esposa? Você esconde alguma coisa de seu esposo? Você esconde alguma coisa de seus funcionários? De seu patrão? Você esconde alguma coisa de seus amigos? Tem alguma coisa na sua vida que você tem um pouco de vergonha? Você traz alguma culpa com você? E você não tem coragem de relatar para as pessoas que essa culpa existe por alguma coisa que você fez com alguém? Ou que você fez com você mesmo no passado? Vem cá, tem alguma coisa que você não aceita em você mesmo? Tem alguma coisa que você diz, eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim fisicamente. Eu não gosto do meu cabelo, da minha boca, do meu nariz, da minha orelha, do meu corpo, dos meus braços. Eu não gosto. Ou será que tem alguma coisa que você não gosta em você? Que não é no corpo, não. É na sua forma de ser. Você sabe que você é muito agressivo, é muito nervoso, ou talvez um pouco grosso, ou talvez você é uma pessoa muito desatenta nos detalhes, ou quem sabe você não dá atenção às pessoas, como elas merecem receber. Tem alguma coisa que você gostaria de mudar na sua forma de ser? Você gostaria de mudar alguma coisa na sua forma de sentir? Você talvez tenha sentimentos que não são os melhores. Você sente muita raiva, muito ódio. Você tem muita inveja. Você se sente muito pressionado. Talvez você se abate muito. Qualquer coisa que acontece, você já fica muito abatido. O seu dia acaba. A sua esperança morre. Bem, eu queria te falar uma coisa. Ainda que você não compartilhe com ninguém todas essas perguntas que eu fiz, existe alguém que sabe de cada uma delas. Sabe de cada detalhe. Sabe quem você é. Sabe o que você não gosta. Sabe dos seus sentimentos. Sabe das suas dores. Sabe dos seus traumas. Sabe das suas culpas. Sabe das suas tentações. Sabe dos seus pecados. Sabe das suas virtudes. E sabe dos seus sonhos. Eu estou falando de Deus. Deus. O Criador do céu, da terra, do mar. O Criador da sua vida. O Criador da sua história. Olha o que diz o texto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Deus está te acompanhando o tempo inteiro. Ele sabe aonde você foi e onde você nunca deveria ter ido. Ele sabe com quem você falou e com quem você nunca deveria ter falado. Ele sabe o que você mais almeja. Mas você tem medo de fracassar. Deus te conhece. E por que você está me falando isso tudo, Josué? Por que você está me falando que Deus me conhece tanto? Eu estou te falando isso. Porque se Deus te conhece plenamente. Se Ele te conhece em cada detalhe. Só Ele sabe o teu potencial. Só Ele sabe até onde você pode ir. Só Ele sabe o que Ele pode fazer através da sua vida. Só Ele sabe o que você precisa tratar na sua vida. Só Ele sabe que caminho você está tomando e que não vai ser bom. Só Ele sabe com quem você está se relacionando e que não vai ser bom. Deus é aquele que quando olha uma montanha, Ele vê atrás dela. Ele sabe o que está atrás da montanha. Nós não. Só vemos até a montanha e não vemos o detalhe da montanha. Porque é muito longe para nossos olhos humanos enxergarem. O texto continua dizendo, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Deus sabe para onde você está indo. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe para onde você está dirigindo o seu casamento. Deus sabe o desfecho dessa amizade que você está construindo. E a minha pergunta é, se Deus sabe isso tudo, se Deus pode tratar isso tudo, se Deus pode responder o que vale e o que não vale a pena, por que a gente insiste em tentar esconder do próprio Deus o que Ele já sabe? Deus só gostaria que a gente usasse de uma palavra muito forte, confissão. Confissão é dizer quem você é, é dizer o que você pensa, é dizer o que você espera. É dizer do seu medo, do seu temor, de forma clara para Deus. Deus espera que apesar de Ele já conhecer a gente, que a gente se abra com Ele. Num ato de confiança, num ato de entrega, num ato de reconhecimento de que existe um Pai que nos conhece plenamente. O que você tem para dizer para Deus hoje, sobre sua vida, sobre seu casamento, sobre seu coração, sobre seus pecados, sobre suas tentações. Deus te conhece. Agora deixa eu te falar uma coisa, mesmo Deus te conhecendo e sabendo todos os seus detalhes, Deus não desiste de você. Deus não desiste. Você pode dizer assim, eu sei quem eu sou, eu sei dos meus fracassos, eu sei dos meus olhos, como eles às vezes são perniciosos. Eu sei como os sentimentos do meu coração às vezes não são bons. Pois é, Deus te conhece melhor que você mesmo e continua te amando. E continua administrando um amor profundo, intenso por você, na expectativa de que um dia você decida confessar quem você é. Se relacionar com Ele de forma clara, objetiva, direta, para que Ele possa intervir sobre a sua vida. Te orientar. Mas como Ele vai me orientar, Josué? Como? Ah, Ele vai mandar palavras como essa que você está recebendo. Para expor a você a realidade dos fatos. Para mostrar para você que não vale a pena toda a conquista do mundo se não for com Deus. Que não vale a pena caminhar para uma direção sem saber se Deus está indo com você nela. Que não vale a pena escolher coisas grandiosas, sonhos mirabolantes, coisas impressionantes. Se não forem coisas focadas naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você pode escolher coisas tão maravilhosas que para você podem significar o seu fracasso, a sua perna. E de que adianta você focar numa empresa grandiosa e perder seu casamento? De que adianta você lutar, 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 lutar para poder passar no concurso e quando chegar lá você esquecer de Deus? De que adianta você comprar a casa dos seus sonhos? E quando você entrar naquela casa, você perceber que você vai ficar sozinho. Porque as pessoas ao seu redor não suportam mais quem você se tornou na busca pelo dinheiro para comprar essa casa. Querido, em nome de Jesus, eu te peço, confesse a Deus o que está no seu coração. Peça perdão dos seus pecados. Peça para Deus esquadrinhar sua mente, seu coração e revelar para você o que não vai bem, o que precisa mudar. E que você seja muito feliz, vivendo um tempo com Deus, de abundância de Deus, por onde quer que você vá. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa conversa. E eu te peço no nome de Jesus, que essas pessoas sejam abençoadas, dominadas pelo teu amor, pela tua bondade. E que haja, Deus, clareza em suas mentes sobre quem realmente são e para onde realmente devem ir. Que o Senhor revele cada detalhe que precisamos saber, a fim de não cometer erros, mas seguir um caminho de vitória com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você em mais um momento de bom dia, coração. Me dá um like se você gostou. Se você não gostou, me dá um dislike. Não tem problema não. O que você não pode deixar de fazer é de participar. E copie o link aqui e mande para todos os seus contatos. Me ajude a chegar mais longe com a palavra de Deus. Até amanhã. Deus te abençoe. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto